Oi, Maricruz. Finalmente você apareceu. O que foi? Eu fui cobrar dos arrendatários pessoalmente. Ah, que bom. Assim você me pôr pro trabalho. Eu decidi que se não pagarem, vou ter que expulsá-los. Alguns vão te pagar. E aos que não pagarem, você vai ter que dar um ano para que saiam. Por que tanto tempo? É a lei. Muito bem. E eu imagino que vai ser outro ano sem que eu possa cobrar. Exatamente. Aqueles que têm vacas vão vendê-las para te pagar. Mas os que não... Me fala a verdade, José Antônio. Quanto te pagavam para que você os protegesse? Várias vezes já coloquei meu cargo à sua disposição e eu vou repetir. Se não confia em mim, não sei que porcaria eu faço aqui. Você pode me dizer se eu tenho motivos para não confiar mais em você? Não, nenhum. Então eu aconselho que fale com a sua mulher. Ela é a primeira a reconhecer que você não está se comportando bem comigo. Por que não pergunta a ela o que pensa de você? Eu já imagino tudo o que a Esther falou. Mas não se esqueça que ela te odeia porque sente ciúme. Tudo o que ela quer é sair dessa fazenda. Ainda mais porque a dona Simone disse que na dela não vai faltar nada. A sua mulher não está louca. Claro que está. Ainda mais quando soube que eu ando me divertindo com a pintora, Natasha. Mas o rancor dela é contra você. Até imagino o que ela falou para ver se você me expulsa da fazenda. Mas e aí? Vou embora e não volto mais? Fala. A decisão é sua. Saiba que não foi só a sua mulher quem me advertiu sobre você. Ah, não? Quem mais? Com certeza alguém que não gosta de mim. O certo em tudo isso, José Antônio, é que tem alguma coisa que não está bem. Você mudou, não pode negar. Não, eu não nego. Claro que eu mudei muito. Já não sou mais o miserável que trabalhava na fazenda dos narvais. Você me mudou, Maricruz. Mudou até meus sentimentos. Para pior, pelo que vejo. Eu não acho que seja para pior. Só passei para o bando das pessoas que sabem viver bem. Será que não é a ela que você deve a mudança? A minha mulher? Sim. Bom, talvez. Ela me ensinou a ler, escrever. Me ensinou modos porque queria que eu vivesse com ela. Foi um erro levá-la para o povoado. Mas isso é passado, né? Por favor, José Antônio, você não é fazendeiro nem proprietário de terras. Não tem nada além da casa que fica na propriedade da fazenda e o salário que eu mesma pago a você. Mas eu já não sou mais um morto de fome, Maricruz. Eu sei viver bem. Não dá para voltar atrás. E mesmo assim, a sua mulher quer voltar a morar com os pobres, quer estar com eles. Você acredita nisso? Ela é rica. Ela é e vai ser sempre. Claro. Ela é e vai ser sempre.